Mamãe querida, meu coração por te bate feito um caroço de abacate Se for preciso, eu pego um bar que eu remo Mãe, minha já é linda, minha já é rara Eu te amo tanto que meu coração dispara Se a sua mãe fosse um animal, qual animal ela seria? Animal? É Mas eu só quero lembrar Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nathiele E eu sou o Gabriel A gente vai apresentar o vídeo de hoje, hein? Isso aí E o vídeo de hoje é muito especial, gente Porque vai ser homenagem ao dia das mães, gente Pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E vambora, hein? Acompanhe até o final As compras, que é o mais importante Oh, já tô dando spoiler, hein? Eita Já estamos indo fazer as nossas compras, né? Eu não posso contar aí do que é Eu só sei que é uma coisa muito gostosa O que você acha, Gabriel? E aí, gente? Vamos ir lá comprar Que é surpresa, hein? Acompanhe isso Chegamos na melhor parte Só que agora estamos com dúvida, né? Vamos lá, gente Eu vou levar um de cada Deixa nos comentários qual o seu chocolate favorito, hein? A gente quer saber Ó, vamos começar com essa de coco Que é a minha preferida Deixa eu ver Essa do bem Onde é o maracujá? Nossa, vamos só encher Deixa eu ver Ó, tradicional Morango Chocolate branco Maracujá Ai, meu Deus Derruba na loja Obrigada Tá, vamos conferir? Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Passou uma Vamos tirar essa Nossa, gente Temos trinta aqui Pra que Que a gente vai Comprar trinta trufas Será que a gente vai fazer Com essas trufas, gente? Nossa, acho que eu não posso Contar ainda Mas fica no vídeo Pra vocês conferirem Tudo que a gente vai fazer Eu sei que é uma coisa Muito boa Eu queria comer? Queria, mas Pessoal, acabemos De chegar aqui na moção Agora a gente vai Atrás de todos Os influenciadores Porque cada um deles Vai ter que fazer Uma hominagem Muito especial Pra mãe deles Só que de uma forma Bem diferente, né? Vamos lá, gente Acompanha Que agora vai ser Legal, hein? Eu tô tão ansiosa Porque eu quero ver Muito o que cada um Vai falar pra mãe Eu já sei o que eu vou Falar pra minha Vamos lá, eu também Você já sabe O que você vai falar Pra sua? Vambora Só que E o bombom? A gente pode comer um Será? Não, é pra mãe É pra mãe Mas escondido Bora, bora, bora Pessoal, a gente agora Vai no primeiro Influenciador Sim Bora lá, hein? O primeiro que a gente Encontrar aqui A gente vai Aqui Lucas Lucas, tudo bem? É o seguinte Já guarda o celular Porque a gente tem Uma missão muito importante Pra você Qual que é a missão? Primeiro Se a sua mãe fosse um animal Lucas, qual animal Você acha que sua mãe seria? Minha mãe, uma leoa Eita Mas já que você falou Que ela é uma leoa Que tem mulher de garra, né? Já conta aqui pra gente Eu recebo um poema Pra sua mãe, eu acho Um poema? Você pode cantar uma música também Não pode? Pode ser Você pode cantar uma música também Se achar melhor Uma música que significa Essa manhã É pra você Gente, mas de surpresa Eu não tenho nada preparado Meu Deus, e agora? Vamos lá Me ajuda Ó, poema, ó Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Mamãe Bora, bora, bora Ai meu Deus Vai lá, Lucas Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Você me teve Me deu a luz E ganhou meu coração Agora olha pra câmera E manda aquele recado Bem importante pra sua mãezinha Mãe, você é tudo pra mim Se não fosse você Eu acho que eu não desistiria, né? Te amo muito Muito obrigado por cuidar de mim Todo esse tempo E hoje eu tô aqui Pra cuidar de você Ai, eu amei E temos aqui um presente Muito especial Pra você dar pra sua mãe Será que vai chegar A viver em casa, mãe? Esse aqui é aquele Aqueles fios Que vai pra escola Que a professora não E fala Leve pra sua mãe Que come na metade do caminho Gente, vou procurar Agora outro convenciador Bora lá, né? Gabriel Gente, já achei o próximo Eu vou pro lado Bora com o resto Samuel, Samuel Oi Tem um desafio pra você O quê? Se a sua mãe fosse Como tá chegando o dia das mães Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Ela seria... Um gato Um gato? Um gato E agora eu quero que você cite Uma música Ou um poema pra sua mãe Olhando pra câmera Um poema? Isso Minha mãe foi o primeiro país Que eu vivi Agora eu quero que você mande um recadinho importante O que essa mãe significa pra você Eu tenho duas mães Minha avó E minha mãe real Eu amo muito vocês duas Feliz dia das mães Tô com muita saudade de vocês Beijão E é isso Feliz dia das mães Vou dar um presente pra você Pra você levar pra ela Ah, eu vou levar assim Como você tem duas Eu levo dois Vou botar Ah, eu vou levar ozinho É Ó, já tô vendo a Gabi e a Bianchi Como elas são irmãs Eu acho que elas deveriam falar juntas essa Menina, senta aqui Ai, é isso Gente, olha Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês É o seguinte Se a sua mãe fosse um animal Qual animal você acha A sua mãe seria? Vai, as doentes Não sei o que falar Um lobo, um lobo Ah, que fofo Agora eu quero que vocês cantem uma música Pra mãe de vocês Ou se de um poema Tá Mas tem que significar muito Pra mãe de vocês Tá, já sei Vai Mamãe querida Meu coração por te bate Feito um caroço de abacate É Mas são sincronizadas Agora manda aquele recado bem importante Olhando pra câmera Nossa Mãe, muito obrigada por apoiar a gente Nos nossos sonhos E sem você a gente não seria nada Com certeza Minha mãe é tudo E ela é nossa melhor amiga E sempre tá aqui com a gente A gente ama muito você Beijo Felicidades Gente, é muito bom A gente vai dar um presente pra vocês Leve pra mãe de vocês Não pode comer Eu vou mandar mensagem Soltinha, as meninas comeu o vovô Tá Tá bom Gente, achamos mais um influenciador Bora lá, hein Duda Agora a gente tem uma pergunta pra você Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Uma leoa Uma leoa Agora eu quero que você cite um poema Ou uma música Que isso significa pra você Tá bom A praia da sua mãe, né? A calda da Vitória Porque eu te amo E não consigo viver Sem ser o seu amor por ano Agora você vai olhar pra câmera E mandar uma mensagem pra sua mãe Como se ela estivesse ali Oi, mãe Tô morrendo de saudade de você Feliz dia das mães Te amo Ai, que fofa A gente vai te dar um presente Pra você levar pra ela agora, hein? Mãe, vou levar pra você Prometo, mãe Vou levar pra você Vamos lá, hein? Eu tô vendo que eu vou ligar Pra vocês mães Ó, demorou Mas a gente encontrou aqui o próximo Quanto é mais um, gente? Bora lá, hein? Oi, Bruno Tudo bem? Bruno, tem uma surpresa pra você Meu Deus, tem até medo É o seguinte Na verdade, primeiro eu tenho uma pergunta Se sua mãe fosse um animal Qual animal você acha que sua mãe seria? Nossa, eu acho que minha mãe seria um touro, viu? Um touro? E o bicho é forte A minha é forte Ó, muito bom E trabalha muito Agora, eu quero que você cante Ou que você recite um poema Uma música, assim Que faça sentido, assim Pra sua mãe O dia das mães tá chegando, né? Então se agora você vai gostar Eu vou dar aquela clássica, né? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Agora, vira pra câmera E manda aquele recado especial Pra sua mãezinha Nossa, a mãe tivesse na câmera, hein? Mãe, um beijo Você sabe que é a razão da minha vida Tudo isso aqui é por você Te amo muito Feliz dia das mães Agora eu vou te dar um presente Só que você não pode entregar Você não pode comer, não Você vai entregar pra ela Ah, vai entregar Aqui, amigo Entrega pra sua mãe É só um presente de coração Espero que ela goste muito Ai, obrigado, fofo E, ó Feliz dia das mães Pra todas as mamães Tchau, amigo Muito obrigada pela sua participação Agora nós vamos lá atrás do outro Quem vai ser? Pessoal, achamos mais um influenciador E bora lá, hein? Oi, Luan! Temos uma pergunta pra você Sim Sobre o dia das mães Dia das mães? Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Uma gata, claro Uma sereia Não, uma sereia Sei, ela é uma praia É sereia animal? Não, mas Não é assim É um ser mitológico Seria uma gata Então Seria uma gata Muito bom E agora eu quero que você cite um poema Ou uma música que Lembre sua mãe Lembre Se você não quiser recitar um poema Você pode cantar uma música Direto pra ela Uma música bem fofa Pra sua mãe Eu acho que eu prefiro falar Algo no meu coração Não, mas primeiro você tem que ir por etapas Deixa eu pensar uma música que ela gosta É porque as músicas são em inglês Não sei o que tá em inglês Tá, deixa eu pensar Então eu recebo uma poema pra ela Faz igual Batatinha quando nasce Espalha ramba pelo chão Essa é a graça Quando eu olho para o mar Eu lembro de você Porque é onde eu recarrego as minhas energias Quando eu estou triste eu vou pra praia E quando eu estou muito triste eu encontro você E fico muito feliz É, foi muito bom Agora eu quero que você olhe pra câmera Como se a mãe estivesse ali E mande um recado pra ela Tá Oi mãe, tudo bem? Muita saudade de você Estou aqui gravando muito Trabalhando seguir o meu sonho Mas continuo com muita saudade de você Falando com você todos os dias Amo muito você Você é a pessoa mais especial da minha vida Sempre me apoiando em todas as minhas decisões E é isso Feliz dia das mães E um beijo E agora a mansão movie Ah, o chocolate? Pra você der pra ela Ih, será que eu como? Gente, do jeito que eu conheço o Luan Ele vai comer esse trem Ele vai comer Bora pra próxima Oi, Dora Júlia Tudo bem? Oi, tudo bem Júlia, é o seguinte Você vai responder a perguntinha aqui pra nós Se sua mãe fosse um animal Qual animal você acha que sua mãe seria? Ah, moleu Minha mãe defende por cima de tudo E é isso Mãe, eu te amo muito Você é a melhor coisa da minha vida Se a minha rainha e tudo que eu puder fazer pra você Eu vou fazer Ai, que maravilhosa Agora, eu quero que você Será que você tá toda empolgada, feliz? Eu quero que você cante uma música pra sua mãe Que lembre de sua mãe Vou ressentir poema também Mãe, você Você é o presente Agora você vai olhar pra câmera e mandar um recado pra sua mãe No dia das mães Sim, mãe Ixi, outro recado O Valquírio tá babadeira Mãe, eu te amo muito Tudo que eu puder fazer pela senhora Eu vou fazer Sabe que você é tudo na minha vida E é isso Ai, ele encheu o olho de água, gente Ai, eu quero ele chorar Temos um presente Ó, mas é pra sua mãe, viu? Tia Ó Não pode comer Não pode comer Gente, eu tô vendo que esses gumbos não vão chegar até as mães E o máximo Agora chegou a nossa vez Gabriel, conta aqui pra mim Se sua mãe fosse um animal Qual animal você acha que sua mãe seria? Com certeza uma leoa, né, gente? Com certeza que ela protege Mãe é tudo, né, gente? A rainha da selva é quem? A leoa Ó Agora recita aquele poema pra sua mãe Ou canta uma música também? Uma música? Ih, gente Eu vou tentar fazer um poema Mãe, eu te amo Como fundo do meu coração Você é tudo pra mim E especial de montão Ó Foi muito lindo Arrasou, Gabriel Agora aquele recado importante A gente tá bem jornalista, né? Olha pra câmera e manda aquele recado muito especial Mãe, eu te amo demais Você é tudo pra mim Você sabe E é isso, gente Não tem muito o que falar Vamos embora Muito fofo Agora leva esse presente pra sua mãe Não coma Que você já sabe as regras Com certeza, gente Esse aqui vai chegar lá pra ela, hein? Ó, muito fofo, gente E agora E agora, gente É a vez da manguinha, hein? Manguinha Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Conta pra gente, hein? Ela já tá enchendo os olhos de lágrimas Já, gente Eu tô com muita saudade da minha mãe Mas eu acho que a minha mãe seria uma águia Uma águia Uma águia Eu preciso Eu pego um bar Que eu remo Por seis meses Como um peixe Pra te ver Então pra inventar Um mar Grande O bastante Que me assuste Que eu desista De você Muito bom, né? Essa música é muito linda Agora Olhe pra câmera E manda um recadinho pra ela Que ela merece, hein? Dia das mães Sim, merece muito Oi, mãe Tudo bem? Tô passando aqui Pra te desejar Um feliz dia das mães Você era a melhor mãe do mundo Eu não poderia ter uma mãe melhor Obrigada por tudo Por ter me ensinado A ser quem eu sou hoje Por ter me proporcionado as melhores coisas da minha vida Por ter me dado meu irmão, que é o amor da minha vida Você é especial, você é incrível Você é maravilhosa, eu não tenho palavras Pra descrever como a senhora é importante pra mim Só gratidão mesmo por ter você na minha vida Por ter me dado a melhor família do mundo E é isso, te amo muito, muito, muito Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de você Mas, né, temos um tempo aqui E agora, o presentinho da noção É simples, né, mas Gente, eu vou levar Só que eu acho que quem vai comer, você quer meu irmãozinho, viu Oi, gente, como ontem A gente não conseguiu finalizar com todas as pessoas Agora a gente vai terminar, né, Gabriel E tem mais um influenciador aqui, já Eu sei que a Juliana tá aqui no banheiro Se produzindo Temos algumas perguntinhas pra você Pode falar Primeiro Se a sua mãe fosse um animal, qual animal ela seria? Minha mãe seria Uma leoa Porque ela protege os filhos e ela bataga Ai, que fofa Eu achei fofo, né Agora vira pra lá e tampou a música pra sua mãe Eu recebo o poema que você acha que vai ser muito importante Que combine com vocês duas Uma música pra minha mãe é Improvisa o poema Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada em pessoas Deixa eu te mostrar na completa rede Agora vira pra câmera e fala aquele recado importante Manda assim, aquele beijo pra sua mãe Mãe, eu queria te desejar um feliz dia das mães E falar que sem você eu não sou nada E eu queria te agradecer por tudo que você já fez por mim Pelos meus irmãos E queria também te falar que a mulher que eu sou hoje foi graças a você Que me ensinou a ser assim A batalhar pelas minhas coisas E ter humildade Beijo, te amo Gente, eu tô chorando Ela tá chorando Eu gostei muito lindo Lindo, né? Agora a anção deixou um presentinho pra você levar pra ela Mãe, como eu não vou te ver Eu posso comer, né? Eu sabia Porque o presente da minha mãe eu já dei E é bem melhor que o chocolate Vamos procurar o próximo Porque tá faltando muita gente ainda Bora lá, gente Achamos mais um influenciador E agora é a vez da Thay Oi, Thay, tudo bem? Oi Olha, Thay, se sua mãe fosse um animal Qual animal você acha que sua mãe seria? Um macaco Um macaco? Agora eu quero que você recite um poema pra sua mãe Ou então cante uma música também O que você acha melhor? Por que você tá chegando super bem? Ela sabe alguma coisa Tá nervosa, gente Vamos lá, hein? Mãe, minha já é linda Minha já é rara Eu te amo tanto Que meu coração dispara É! Foi muito bom de jovem Agora vira pra câmera E manda aquele recado muito especial pra sua mãe Como se ela estivesse ali, ó Te olhando agora Mãe, feliz dia das mães Eu vim aqui pra te falar Que você é a melhor mãe do mundo Você é maravilhosa Eu te amo tanto Tô com muita saudade de você Você sabe Porque eu sempre falo isso pra você, né? Embora eu não tenha muito tempo Pra ficar falando contigo Mas sabe É que eu te amo muito E eu agradeço muito a Deus Por ter colocado você na minha vida Por ser minha mãe E minha completa joia rara Ah, muito fofo Agora a gente tem um presente aqui Pra você levar pra sua mãe Quando você for encontrar ela Mãe, só uma librancinha Que tipo de filha você é Leva pra sua mãe, viu? Não pode comer Vai ser uma librancinha mesmo Bora lá, gente Achamos o Léo aqui agora E aí, galera Léo, a gente tem uma pergunta pra te fazer Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Animal? É Gente, mais respeito que minha mãe Por favor, minha mãe não é animal nenhum não Mas se ela fosse, seria uma ursa, né? Que protege o filho dos seus filhos Ah, como se sente protegido Agora, cite um poema ou uma música que lembre sua noite Ah, não, gente Mas você pode cantar Poema, sua poeta nem cantou Mas você pode cantar Só um pedacinho, assim, ó Tem várias músicas importantes, bonitas Ai, tem uma que eu tava na igreja, cara Mamãe, perdão pelas vezes que não reconheci Ah, esqueci a música, gente É, mãe, você pra mim é um presente especial Não lembro, gente Ai, que ruim Mas eu posso fazer uma? Não, mas ficou muito boa Você pode fazer uma agora Quer fazer? Aí, ó Mamãe, meu coração por te bate Como um caroço de abacate Ah, como é poeta Agora, aquele momento Que você vai virar pra câmera Vai mandar um recado pra sua mãe Como se ela estivesse aqui agora, ó Te assistindo Tá Mamãe, eu te amo muito Do fundo do meu coração Queria te dizer, né? Por mais que a gente seja bem longe Sempre lembro de você E tô aqui pra te dar um futuro melhor, né? Pra no futuro a gente estar juntos todos os dias E é isso, tô com muita saudade Amo você e meu pai, meu irmão, todo mundo Amo todo mundo E agora a mansão deixou uma leve lembrancinha Gente, eu vou comer isso daqui E quando chegar lá eu dou uma caixa pra ela, viu? Beijo Alec, então a gente tem algumas perguntinhas pra fazer pra você Tá, pode fazer Primeiro, se sua mãe fosse um animal Qual animal sua mãe seria? Eu acho que ela seria um tigre Ó, feroz Porque é defensor, defende os filhotes E também é uma pessoa que tem garra, né? Nossa, muito bom Agora eu quero que você cante uma música pra sua mãe Ou recite um poema Que lembre dela Não sei, eu acho que é do Lucas Lucco Vai, canta aí Não, não vou cantar Dez vidas Mas tem que cantar Ele fez pro pai dele Mas só que como eu não tenho pai presente Eu me inspiro muito na minha mãe E eu vejo essa música e lembro da minha mãe Mas eu não vou cantar não Vai, você canta Só uma parinha Só para dar assim Uma frase assim Tá, você vai cantar comigo? Tá, vai Você sabe? Que parte você vai começar a cantar Eu sou o coral atrás, vai Que foi vendo você Não vou cantar não Que eu aprendi Não vou cantar, ninguém que ódio Então vai Manda um recado pra sua mãe Bem especial Do dia das mães Minha mãe sabe tudo que eu sinto por ela Porque eu falo isso todos os dias Que ela é uma mulher muito guerreira Que o homem que eu sou hoje Foi graças a Totalmente ela Que ela sempre me incentivou Independente dos meus sonhos E eu sou muito grato por ela E eu estar onde eu estou Foi tudo por ela Então é isso Mãe, te amo muito Beijão Que fofo Agora a gente vai te dar um presentinho da mansão Pra você levar pra sua mãe Não vale comer Tá? Porque você já ficou todo feliz aí Mas é pra levar pra sua mãe Tá bom? Se eu comer você não vai ficar brava, né? Agora a gente vai ali no Robson Que ele tá fazendo as dancinhas Nós vamos interromper ele aqui Gente, vou ter que interromper você Porque a gente tem alguns perguntinhas pra fazer pra vocês Se a sua mãe fosse um animal Qual animal ela seria? Um animal? Sim Meu Deus, a gente nunca para pensar nisso Eu acho que a minha mãe seria uma pantera Porque ela é bem brava Eu acho que uma pantera E agora você sente um poema ou uma música que lembre sua mãe Nossa, pro Robson vai ser muito fácil Porque ele canta, né? Meu Deus, gente Mas não vai ser fácil não Não, canta uma música pra sua mãe assim bem linda aí agora Vai Ai, gente Me ajuda, me ajuda Uma música que lembre sua mãe Ou que você acha que faz sentido na vida de vocês dois Olha, eu falei lembrar Mas eu só quero lembrar Que de dez vidas, onze eu te daria Porque se Deus me desse uma chance de viver outra vez Uma vida eu te daria Ai, que fofo Agora você mandou uma mensagem como se a sua mãe estivesse ali na câmera agora, hein? Bom, mãe, tô com muita saudade de você Tem tempo que eu não te vejo É isso, eu te amo muito Queria que você estivesse aqui comigo pra te dar um abraço fortíssimo Você mora no meu coração E como eu cantei a música, né? Se eu tivesse onze vidas, com certeza eu te daria E é isso Um beijo, te amo muito É, fica fofo, arrasou Agora vamos atrás do próximo Não, ok, bombou aqui, ó O meu Deus, eu esqueci do bombou, gente Não, mas assim, eu sou sua mãe Iga, quero mais não Que nojo Oi, meu nome é Paola E se minha mãe fosse um animal Eu acho que ela seria uma leoa Porque ela defende tudo e todos Com muita força, muita garra E ela é brava, hein? E eu, se eu pudesse falar um parâmetro da minha mãe Eu falaria um que eu mesma criei Que só quem conhece ela entenderia Que é com sua risada escandalosa E seu jeito único de ser Você faz meu coração encher E o recado que eu queria dar pra ela É que mãe, eu tenho muito, muito, muito orgulho de você Você é uma mulher muito trabalhadora Muito forte E você é merecedora de tudo que você Sabe? Tudo que você tem Você é uma mulher incrível E eu te amo Você é minha inspiração Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero desejar um feliz dia das mães Para todas as mamães que acompanham a gente Para as mamães dos nossos seguidores Lindos, maravilhosos Lembrando que mãe também é quem cria Beijo, 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 beijo Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação E deixar o like, entendeu, gente? E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, feliz dia das mães Feliz dia das mães Tchau